Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV, SV Notícias, nesta segunda-feira, hoje dia 5, olha aí, em 5 de setembro de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo interagindo, levando para você as principais notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo, e você participa aqui junto conosco através do WhatsApp 997824426, tem denúncias, tem reclamações, tem sugestões, elogios, valem aqui no nosso Jornal da TV, SBN, o nosso WhatsApp é esse, é o 997824426, vai compartilhando aqui o nosso programa, se inscreva, clique no sininho, boa sorte para você, viu isso? Boa sorte para nós, hein? Começando essa semana, precisamos chover um pouco mais, não é verdade? ontem, né, manhã gelada de domingo, pela madrugada, hein? Choveu por volta das três e meia da madrugada, esfriou um pouquinho, muito vento ontem, domingo pela manhã, mas graças a Deus hoje deu uma melhorada, mas tá precisando cair água, hein, Tá precisando. Ô, São Pedro, faz favor aí, viu, aí em cima. Olha, vamos falar aqui do desfile de 7 de setembro, não é isso? Ah, vamos em frente, que atrás tá cheio de gente, desfile 7 de setembro, na quarta-feira agora, quarta-feira dia 7, olha aí, vai ser aqui, vai ter, né, de volta em Santa Bárbara do Oeste e você pode participar, pode prestigiar este desfile de 7 de setembro aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Claro, olha aí, por quê? É, no total, aí, ó, o feriado da independência, 41, no total, 41 agremiações de Santa Bárbara do Oeste, entre elas, escolas municipais, escolas estaduais, grupos e entidades, é, bombeiros, né, a corporação, a polícia militar, estarão desfilando ali na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, hein? Então, já bem cedinho, né, por volta das 8 horas da manhã vai começar o desfile, hein? Que saudade, né, gente? Que saudade, é, 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 deste desfile da independência em Santa Bárbara do Oeste, né? Não foi possível, é, ser realizado, é, nos anos anteriores, em virtude da pandemia, mas, a, na segunda, na quarta-feira, isso, quarta-feira dia 7, feriado, nós teremos aí, nós vamos estar fazendo a cobertura para você aqui através da, do SB Notícias, tá bom? Olha, o Jardim Dona Regina já foi alvo de reclamações, alvo de denúncias dos moradores por parte da segurança pública, né? Eles estão reivindicando mais segurança, né, mais segurança em todo o bairro Jardim Dona Regina. É, é, indivíduos, é, entraram numa residência, caso esse que foi parar na delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste, vários indivíduos invadiram uma residência e furtaram toda a fiação elétrica, é, levaram, é, vários objetos também, né, a vítima de 67 anos registrou o boletim de ocorrência, o ladrão escalou o muro, é, ele pulou, retirou as telhas do imóvel e furtou cerca de 100 metros de fiação elétrica. Que ousadia, hein, que ousadia, é, é, desses criminosos, hein, minha gente, que ousadia, entra, pode voltar para mim aqui, olha, eles pularam o muro, tiraram, né, o telhado e levaram, né, furtaram toda a fiação elétrica desta residência. Né, nós questionamos a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste através da Secretaria de Trânsito e Segurança, ainda aguardamos aqui uma resposta a um posicionamento por parte da administração. Olha, uma tragédia, né, um jovem de 18 anos, uma tragédia americanense, né, acabou morrendo, ele caiu de um, de uma sacada, de um prédio, gente, né, 18 anos esse jovem, é, em luto americana, né, o jovem Gustavo Paro, ele morreu, é, após sofrer um mal súbito e cair de uma sacada de um prédio da Pontífice A, Universidade Católica de São Paulo. Ele, é, era filho, né, de empresários aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, com lojas em Americana, é, o seu corpo agora, hoje pela manhã, está sendo velado das 7 até as 10 horas no cemitério da Saudade em Americana, né. Olha, lamentavelmente, é, essa fatalidade ocorrendo com esse jovem de 18 anos. Olha, sexta-feira, o padre Reginaldo Manzotti esteve aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Casa de Maria, para o lançamento, é, do livro Poder da Cura. E centenas de pessoas puderam lá, né, centenas de fiéis puderam conferir. Veja aí, você acompanha já, é, na entrada, essas imagens são por volta, é, de qual horário? Isso aí era a 3 e meia, 3 e meia, os portões, eles abriram às 4 e 10 da tarde, isso, da sexta-feira. Olha aí os fiéis já na expectativa, né, aguardando aí a abertura dos portões. Isso, é claro, não, 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 nem precisaria fazer fila, né, mas, na verdade, é que eles queriam ficar, né, já pertinho ali do padre, nas primeiras cadeiras, né, houve aquela ansiedade, isso é normal, claro, sem sombra de dúvidas, mas, tá aí, né, por volta das 3 e meia, esse povo, os fiéis estavam ali, 3 e meia, mas teve muita gente, até perguntei pra primeira da fila, ela tinha chegado lá por volta do meio-dia, hein, é, por meio-dia. E aí tá a chegada do padre, acompanhado do padre Aguinaldo, né, olha aí, ó, o padre Reginaldo Manzotti chegando, esse foi o momento que ele chegou lá na Casa de Maria, cumprimentando a todos que estavam ali, passou pela segurança, tal, olha, ó o Rogério lá da comunidade, o Rafael, né, olha, a acolhida, né, depois foi cumprimentar, é, outros fiéis ali, né. E é isso aí, olha, foi um momento muito gostoso, muito bom, né, olha a quantidade de pessoas que estavam ali pra, é, participar desse momento de santidade, adoração, né, olha aí, é, de espiritualidade para o lançamento do livro Poder da Cura, tá bom? Isso aí, foi sexta-feira, o evento tava, foi redondinho, muito bom, agora vamos aguardar aí a próxima vinda do padre Reginaldo Manzotti aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele veio três vezes já aqui em Santa Bárbara, em 2009, 54 anos da Rádio Brasil, lembro, como se fosse hoje, é, lá no Centro Social Urbano, em 2019, na Casa de Maria, e agora voltou em 2022. Acabou? Então tá aí. Minha gente, obrigado pelo carinho, viu, obrigado a você que acompanha aqui o Jornal da TV, FCB Notícias, desejo pra você tudo de bom, excelente semana, mexeu com você, mexeu comigo, um abraço, meu povo! E aí O que é isso?